Olá Carlos, queria te desejar felicidade e sucesso aí no teu canal no YouTube, Carlos Flá. Sei que é complicado, né? Se cuida aí, tem que botar bons conteúdos para a galera prestigiar. Então que tudo corra bem aí para você e que o Flamengo possa continuar aí nos dando alegrias e conquistas. Um grande abraço para você, sucesso e saudações ao Jogos Negros. Antes de começar o vídeo, peço a todos que se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para ficar sempre bem informado com notícias diárias do Mengão. As chegadas de Kennedy e Andréas Pereira não foram consideradas suficientes pelo departamento de futebol. Antes de fechar a janela de transferência, o Flamengo, além de negociar com o Davi Luiz, tentará uma cartada final pelo volante Thiago Mendes do Lyon. Porém, o mais querido não desistiu de poder contar com Thiago Mendes como reforço para o restante da temporada, já que a qualidade do jogador ajudaria a preencher a lacuna deixada por Gerson no meio campo. Segundo o jornalista Flávio Amêndola, os próximos dias serão de volta à carga pelo volante, com uma nova cartada para seduzir os franceses a liberarem o atleta. Apesar da dificuldade, o clube conta com o desejo do jogador, que deixou claro que quer jogar na equipe brasileira. Por sua vez, o técnico do Lyon também expressou que não vai utilizar o volante. Mesmo com a janela de transferências perto do fim, os franceses não aliviarão a postura quanto ao empréstimo de Thiago Mendes. O Lyon insiste e pede 2,6 milhões de euros, cerca de 16,3 milhões de reais para emprestá-lo. Por sua vez, o Flamengo vê como improvável pagar esse valor, por mais que ele fosse descontado na futura opção de compra, que seria aproximadamente 62,9 milhões de reais. A Cúpula Rubio Negra entende que o valor pela sessão temporária é fora da realidade do Flamengo. Então, o clube carioca estaria disposto a pagar 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões de reais na cotação atual para contratá-lo por empréstimo. O valor é considerado insuficiente pelo Lyon. Porém, sem propostas pelo jogador na mesa, os franceses poderiam aliviar.